Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai fazer um treino de passe muito massa, cara, que é um treino que você vai aprender a redirecionar essa bola pra poder fazer uma virada de jogo, como se você estivesse recebendo de um lado, tivesse que girar o corpo e tocar pro outro lado, um exercício muito bacana de fazer, cara. E antes da gente começar o passo a passo aí, né, desse exercício, me segue no meu Instagram aqui, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e não se esqueça de ativar as notificações aí pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber. Fechou? Ah, hoje nós temos uma participação especial aqui, cara, que eu ia fazer sozinho, mas tem uns garotinhos aqui, ó, mostra lá, Evandri, mostra lá, mostra lá. Ah, o Guizão, o Brian e o João Henrique aí, ó, vai ajudar a gente que tava assistindo aí, vai ajudar a gente agora. Então bora lá pro vídeo, hein, fechou? Bora? Então toca aí. Ah, é nóis. Galera, é o seguinte, vamos lá então. Coloquei lá quatro pratinhos que tão lá, onde eu vou estar posicionado lá no centro pra poder receber essa bola, certo? E nas extremidades daquele lado direito, ó, tem um golzinho, certo? Que eu vou estar também finalizando lá, dando passe naquele sentido e do outro lado também tem outro golzinho. Então o Brian que tá aqui em frente vai dar o passe pra mim aqui no centro, ó. E aí a gente vai trabalhar de que forma? Vou dominar com a perna direita, ajeitando e vou fazer o passe com a perna esquerda, desse lado. E daqui eu vou dominar com a perna esquerda, redirecionando já pra dar o passe com a direita, né? Já tendo o posicionamento e o equilíbrio do corpo certo pra poder fazer o passe, tá certo? A variação, como é que vai funcionar? Vou receber o passe a mesma coisa lá dentro do quadrado, ok? Só que ao invés de eu dominar com a chapa do pé redirecionando pro lado, eu vou dominar com diletra. Eu vou dominar como se fosse com a parte interna do pé, mas dando diletra, já ajeitando pra dar o passe, entendeu? Tanto de um lado como pro outro. Então eu vou fazer diletra com a esquerda e com a direita, ok? Bora lá então! É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal. Matheus Palinha. Galera, treina bastante aí, esse exercício é muito bom te fazer, vai te ajudar muito no desenvolvimento do jogo aí, principalmente pra você já dominar tirando o marcador, beleza? Então, fica com Deus. Ah, galerinha que tá aí, mostra lá a levandrinha. Valeu galera, brigadão por vocês terem ajudado, valeu. É nóis. E qual que é o canal que vocês têm que seguir? Aí garoto, é nóis.